Rá, cá, cá, cá Rá, cá, cá, cá Rá, cá, cá, cá Eu quis cantar Minha canção iluminada de sol Soltei os planos sobre os mastros de um lar Soltei os cíclices dos nomes pelos tempos Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Mandei fazer De que o nosso amor Nos apoiar Para matar o meu amor E matei Há cinco horas da bebida central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Mandei cantar Foi de sonho no jardim que o seu Mas quando sabem procurar Pelo sol E as raízes procurar Procurar Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer E morrer E morrer E morrer E morrer E morrer